No início desse ano, a população brasileira foi surpreendida e, em especial, a população do Vale do Paraíba com a agressividade da General Motors com relação aos termos propostos pela companhia para negociar a continuidade da operação de sua fábrica em São José dos Campos. Em boa parte, essa proposta reunia os elementos da reforma trabalhista aprovada em 2017, como terceirização irrestrita e trabalho intermitente, por exemplo. Mas haviam ainda mais termos. Na sequência, a Ford anuncia o fechamento de sua operação no ABC Paulista. Os brasileiros começam a se perguntar qual é o futuro da indústria automotiva instalada no país. Essa pergunta é mais que justa, mas não tem resposta simples. É necessário pontuar, em primeiro lugar, que já é parte da estratégia negocial dessas companhias disputar as melhores condições de trabalho e de localidade. Ou seja, disputar custos. Custos menores de mão de obra e maiores benefícios onde estão instaladas ou onde possam a vida se instalar. Essa competição hoje, ela tem o tamanho do planeta. Ela é uma competição global. A sensação, hoje, comum, é que essas companhias devem permanecer no país. Tanto pelo tanto que já receberam de benefícios, que foram muitos ao longo de várias décadas, como pela importância que elas têm no dinamismo local, na geração de empregos e no fomento dos desenvolvimentos regionais. Mas também esse quadro coloca uma oportunidade dolorida da gente discutir se a gente quer a indústria automotiva da maneira como ela está, ou seja, em que o desenvolvimento dessas companhias, em que os cérebros dessas companhias continuam todas em suas matrizes, sem virem ao Brasil, ou se a gente também quer ter um outro papel na divisão internacional do trabalho com a presença das montadoras. Um outro elemento também que se faz necessário discutir, e essa é possível que seja uma boa oportunidade quando nós estamos nos questionando a respeito do futuro da indústria automobilística, como é que a gente pensa essa indústria com relação à mobilidade urbana? Nos países centrais, as empresas não têm lucrado menos ao inovarem em soluções para a melhoria da mobilidade. O Brasil também não mereceria esse mesmo tratamento?